Olá pessoal, aqui o professor Rubens de novo do método como estudar.com.br Excepcionalmente hoje, excepcionalmente hoje nós faremos duas lives, por quê? Porque eu andei vendo aqui alguns comentários, alguns candidatos ao concurso público entraram em contato comigo e fazendo aquela famosa pergunta, né? Professor Rubens, os concursos públicos acabaram? Então, esse é o terror do candidato, ou então é o terror daqueles que efetivamente acham que os concursos de fato acabaram. Então, a pergunta da live, tal como eu anunciei, é exatamente essa. Professor Rubens, os concursos acabaram? Oi Adriana, então, muita gente coloca essa pergunta pra mim assim com um certo pavor, com um certo receio, com um certo medo, né? Muitas vezes porque a pessoa já estava estudando e de repente seus editais, os editais que ela esperava, ou o edital específico que ela esperava, não é publicado, ou então a pessoa está começando a pensar nessa ideia de concurso público, Olá Adiel, tudo bem? E aí a pessoa começa a pensar e aí de repente começa essa boataria, essa conversa fiada de que os concursos acabaram. Só que essa história de que os concursos acabaram, ela vem desde muito tempo, desde que eu acompanho o concurso, desde lá dos anos 90, 98, por aí, eu acompanho essa história e sempre ouço essa conversa. Então, a primeira coisa que faz com que essa bola seja levantada, a bola do final dos concursos públicos, como se fosse o final dos tempos, como se nunca mais fosse ter concurso público na vida, ou no Brasil, ou no universo, o primeiro fator, o primeiro elemento que faz com que essa bola seja levantada é a mudança de governo. Então, querendo ou não, por melhor que seja um governo ou outro, por pior que seja um governo ou outro, o que acontece é que sempre há mudanças de um governo para o outro, né? Sempre há mudanças, sempre há promessas. E aí, essa história dos concursos é sempre uma bola que é levantada. Então, essa bola da suspensão, do fim dos concursos públicos, sempre aparece no começo de alguns, no começo de alguns não, no começo de todos os novos governos, tá? E por que que acontece isso? Porque, infelizmente, o servidor público, ele é muitas vezes tomado como uma espécie de bode expiatório, como se os servidores públicos fossem, todos eles, muito milionários, muito ricos, né? E eles onerassem em muito a folha de pagamento do Estado, tá? Isso também não é verdade, isso é um mito, tá? Os funcionários públicos têm as vantagens da estabilidade, né? E sem estabilidade, não existe serviço público. Depois eu vou falar um pouco aqui sobre a estabilidade. Vou até anotar aqui a questão da estabilidade, né? Que é uma questão importante pra gente falar, pra discutir, sobretudo quando a gente tem um quadro, assim, de corrupção que afeta a nossa compreensão do serviço público, tá? Então, nós temos uma visão distorcida do servidor público. Eu já fui servidor público e entendo exatamente, sei que as pessoas trabalham, trabalham muito, né? Muito mais do que as pessoas julgam por aí, por fora. E aquela caricatura, aquela imagem de que o servidor público é só um paletó pendurado numa cadeira vazia, isso é mentira, isso é uma caricatura que efetivamente não tem correspondência com a realidade, tá? Mas, enfim, a primeira questão é essa, tá? Entra governo, sai governo, uma das coisas que acontecem é levantar essa bola de que os concursos públicos vão acabar, e, efetivamente, isso nunca, nunca acontece, tá? Os concursos públicos, eles continuam acontecendo e continuam ocorrendo e com certa regularidade. Por quê? Por quê? Porque existe uma demanda que não dá pra ser disfarçada. É uma demanda da própria vida. A primeira coisa que acontece é que os servidores públicos morrem. Então, há pessoas, todo ano morrem muitos servidores públicos. E as suas vagas ficam abertas. Então, há uma certa vacância por causa do falecimento dos servidores públicos. Depois, há servidores públicos que se aposentam. Todo ano tem muita gente que se aposenta. Depois, todo ano tem gente que também pede exoneração. Por um motivo ou outro, por incrível que pareça, tem servidores que pedem exoneração. Eu mesmo pedi exoneração, tá? Porque eu tive que passar a tomar conta do patrimônio da minha família. Eu não podia fazer, eu não podia concatenar as duas coisas, porque isso é proibido em lei. Exercer uma atividade administrativa e ter o cargo público. Então, eu não podia fazer isso. Então, eu não pedi exoneração. Então, eu conheço gente que pediu exoneração da magistratura. Conheço gente que pediu exoneração do Ministério Público do Trabalho, que é um salário de 20, 30 mil reais. Então, todo ano tem pessoas que falecem, pessoas que se aposentam, pessoas que pedem exoneração, e também tem alguns casos de pessoas que são demitidas. Esses casos são mais raros, mas também acontecem. Tá bom? Agora, agora, desses quatro, desses quatro, tem um aqui que é o sujeito que se aposenta. Tem uma situação aqui muito peculiar. Houve uma reforma previdenciária durante o governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma reforma previdenciária durante o governo Lula, houve uma reforma previdenciária também recentemente, ano passado. Então, sempre que os servidores veem a proximidade de uma reforma previdenciária, o que eles fazem? Muitos que estão na Berlinda, que estão quase se aposentando, que queriam trabalhar um pouquinho mais, se aposentam antecipadamente. Alguns já poderiam até ter se aposentado, já tinham o tempo de aposentadoria garantida. Mas, o que acontece? Com o receio de que haja alguma mudança, eles antecipam os seus planos, os seus projetos de aposentadoria. Então, recentemente, ano passado, nós tivemos uma reforma previdenciária. Então, isso provoca uma diáspora no serviço público. Aqueles que já estavam prestes a se aposentar, que esperavam ficar mais algum tempo, com medo das perdas que podiam ter por causa da aposentadoria, eles preferem se aposentar, porque não querem correr o risco de ter que trabalhar, talvez, mais 4, 5, 10, 15 anos diante das novas regras previdenciárias. Então, é muito comum que isso aconteça. E isso aconteceu muito recentemente. Então, só pelo falecimento dos servidores, pela aposentadoria, e por essa diáspora provocada pela reforma previdenciária mais recente que nós tivemos, Então, vocês podem estar tranquilos que já há muito mais vagas do que numa situação normal. A questão mais importante agora é que nós estamos sendo assolados por essa pandemia. E a realização dos concursos públicos exige uma aglomeração. Exige que várias pessoas estejam aglomeradas dentro de uma sala, e efetivamente isso atrapalha a realização dos concursos. Mas, de qualquer forma, eu ainda tenho muita esperança, as vacinas estão chegando, certo? E então, o que nós teremos muito em breve não é nada mais, nada menos, do que uma demanda represada. Nós vamos ter muitas vagas prestes a serem publicadas por muitos editais. Eu não sei se isso vai acontecer daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou só depois do fim da pandemia, mas nós teremos, com toda a certeza do mundo, muitos editais sendo publicados. Então, eu ponho a minha mão no fogo, duas mãos no fogo, para confirmar exatamente isso, por essa minha afirmação, de que estamos criando um represamento dessas vagas, e muito em breve, muito em breve, essas vagas estarão aí disponíveis numa centena, ou talvez milhares, de editais. Editais de concursos mais simples, editais de concursos mais complexos, editais municipais, editais estaduais, editais de concursos federais, editais de todos os níveis possíveis, níveis de dificuldade, níveis de complexidade, e nos níveis dos entes federativos. Tá bom? Então, não dá para ser verdade que os concursos acabaram. Então, o grosso, a maioria, pessoal, o grosso das vagas, a maioria das vagas, elas sempre vêm dessas quatro situações. Servidores que morreram, servidores que se aposentaram, que se exoneraram, ou que foram demitidos. Tá? E, excepcionalmente, mas nem tão excepcionalmente assim, nós também temos vagas que são vagas novas, vagas oriundas de cargos novos. Então, vamos supor aqui, nós temos dois mil fiscais de trabalho, dois mil fiscais do trabalho no Brasil. Tá? Então, mas nós temos uma demanda de serviço para dois mil e quinhentos fiscais. Então, eventualmente, se criam mais quinhentas vagas para além das vagas que já existiam, para além dos cargos que já existiam. Com isso, além das vagas abertas pelo falecimento, pela aposentadoria, pela exoneração e pela demissão, além dessas vagas, que são vagas que precisam ser ocupadas regularmente, reocupadas regularmente, nós também temos as vagas novas dos novos cargos que foram criados. Tá? E, como o Brasil é um país que, por maior que seja a crise que nós estejamos vivendo, é um país que sempre está em crescimento. Tá? Então, as demandas, elas vão crescendo. Então, é muito difícil uma situação em que cargos sejam extintos. No início desse governo, houve uma extinção de cargos, mas era, por exemplo, o cargo de datilógrafo. E outros cargos dessa natureza, que eram cargos obsoletos, que já não eram mais ocupados por ninguém, porque a informática, a computação, enfim, o avanço tecnológico, superou a necessidade desses cargos que foram extintos. Tá bom? Então, nós também temos, portanto, é importante repetir aqui isso, além das vagas abertas, além da vacância, portanto, decorrente do falecimento, da aposentadoria, da exoneração e da demissão, nós temos, muitas vezes, cargos novos que são criados justamente por causa de uma demanda interna do próprio órgão. se tem aqui os fiscais do trabalho, por exemplo, o Ministério do Trabalho tem uma pressão interna para ter mais fiscais. O Ministério Público do Trabalho, os tribunais, tem uma pressão interna para ter mais técnicos, para ter mais analistas, para ter mais juízes, para ter mais oficiais de justiça. Então, existe uma demanda interna dos próprios órgãos que exigem, exigem do Poder Público, do Legislativo, no caso, a criação de mais cargos. Então, de novo, mais um motivo para que você não se iluda com essa história de que os concursos acabaram. De fato, o que mais está agora, nesse momento, digamos, atrapalhando a vida do candidato, do concurseiro, do concursando, é o fato de que nós não podemos nos reunir em salas das escolas nas quais a gente realiza as provas, as provas de concurso. Então, certamente, isso é um dos aspectos mais relevantes. Tá bom? Agora, veja só, então, como eu disse, o mundo vai mudando, novas demandas vão surgir, a população vai crescendo e essa existe, portanto, essa pressão interna pela criação de novos postos, novos cargos, novas vagas. Então, vocês se preparem, preparem-se com antecipação, porque, quando essa pandemia passar, tá bem? Quando essa pandemia passar, nós teremos, com toda a certeza do mundo, aí uma enxurrada de editais publicados e uma enxurrada de vagas disponíveis. Então, vocês não podem dar bobeira. Vejam só, dois ou três governos atrás, no começo do governo Lula, houve abertura de muitos cargos. Então, por exemplo, eu lembro que, para a diplomacia, todo ano, havia cerca de 20 vagas, 30 vagas. Durante uns dois ou três anos, foram concursos com cento e poucas vagas. Mais de 100 vagas por ano, para a diplomacia. Então, aquilo nunca tinha acontecido. E muita gente entrou. A mesma coisa aconteceu com o Ministério Público do Trabalho. Eu lembro de um concurso que teve, acho, não sei se 140 vagas, ou 120 vagas, para um concurso que, anualmente, tem 20, 30 vagas. Acontecia muito de alguns concursos para a magistratura sobrar vaga, inclusive, porque as pessoas não passavam no concurso. Então, na verdade, você não estava nem concorrendo com ninguém, você estava concorrendo consigo mesmo, porque começou a sobrar vagas. Tá bem? Então, veja só, diante desse quadro, diante desse quadro, o que nós temos são dois tipos de pessoas. Em primeiro lugar, nós temos aquele candidato, que é o mais inexperiente, e ele só vai começar a estudar depois da publicação do edital. Então, isso aí é um vacilo tremendo. Então, esperar publicar o edital para depois começar a estudar. Se for um concurso muito simples, de nível de segundo grau, que nem exija segundo grau, não sei, no nível municipal, aí pode até ser que você consiga passar, porque talvez seja apenas uma prova de português, matemática, para provar que a pessoa, sei lá, não é analfabeta, alguma coisa assim. Esses concursos bem mais simples. Mas que às vezes paga R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Então, às vezes, para muita gente, isso é valioso. Então, num concurso como esse, pode até ser que você passe estudando depois do edital. Pode até ser. Mas na grande maioria dos concursos, não. Na grande maioria dos concursos, não. Você não vai passar estudando dois ou três meses. Mas você também não precisa estudar três, quatro, cinco, dez anos. Então, nós temos aí os dois, os dois limites. Então, nós temos dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é essa, que só vai começar a estudar depois da publicação do edital. E aí, por que ele faz isso? Por que ele só estuda depois do edital? Porque ele não quer correr o risco, ele não quer correr o risco, de ficar estudando, estudando de forma indefinida, sem o edital publicado, e correr o risco do edital não ser publicado e, portanto, ele, enfim, não poder fazer a prova. Só que isso não acontece. Porque na grande maioria das vezes, os editais são publicados. E, de repente, o sujeito para de estudar porque ele não quis se dedicar durante o tempo necessário até a publicação do edital. E, de repente, depois que ele desiste, o edital é publicado. Então, ele não quer correr esse risco, veja só, ele não quer correr esse risco de desperdiçar o tempo dele de estudo sem saber da publicação do edital, mas corre o pior risco de todos, que é o de não ser aprovado, depois que o edital foi publicado, porque ele parou de estudar ou não começou a estudar, qualquer coisa assim. E aí nós temos o outro, que é um pouco mais esperto, um pouco mais proativo, que é aquele que vai começar a estudar antes da publicação do edital. Independente de qualquer tipo de expectativa. Ele não sabe se o edital vai ser publicado daqui a um mês ou daqui a cinco meses ou daqui a um ano. Ele não sabe. Mas ele já tem essa orientação que fala assim, olha, eu quero ser agente fiscal de rendas da Receita Federal. Eu quero ser agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Eu quero ser fiscal do município. Eu quero ser procurador, juiz, analista, técnico, polícia. Enfim, o que não falta é concurso público, o que não falta são carreiras diferentes. Então, se você já tem essa orientação, isso é muito importante. Lá no Método Como Estudar, eu tenho um módulo só com orientações para concurseiros. E lá no meu Telegram, eu também publiquei um vídeo com 47 dicas. Está lá no meu Telegram. 47 dicas, está no IGTV também. Adiel, que é analista do TRE. Então, o TRE é um concurso que é recorrente, sempre é recorrente. Então, tem que começar a estudar, independente da data, independente de quando vier acontecer, que talvez você não saiba qual será a data. Então, lá no Telegram, nesse vídeo sobre as 47 dicas, eu tenho lá muitas orientações, exatamente, especificamente, para o concurseiro, para o concursando. A gente fala concurseiro, mas a expressão mais correta é concursando. E uma das orientações mais importantes é que você defina para qual carreira você vai estudar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, aqueles dois tipos de pessoas, aquele que só estuda depois do edital e aquele que começa a estudar antes do edital. Mas, para começar a estudar antes do edital, é importante que você já defina uma certa carreira, porque assim vai acontecer o melhor de todos os mundos possíveis. você não vai estudar um monte de coisa de forma vaga, vai estudar de forma pontual, de forma cirúrgica, e a hora que chegar o seu concurso, você está resolvido. As suas chances de aprovação, elas são muito maiores. Então, eu falei que aquele sujeito que espera o edital, ele não quer correr o risco de perder o seu tempo de estudo por causa de um edital que ele não sabe se vai ser publicado ou não. Só que ele corre o risco maior de não ser aprovado, porque ele está tomando uma atitude que não é a melhor atitude para quem está tentando se preparar para um concurso público. Agora, o sujeito, o candidato, o concursando, que se prepara antecipadamente, independentemente da publicação do edital, esse está correndo, sim, o risco de não saber exatamente quando será publicado o edital. Mas, por outro lado, o risco dele não ser aprovado é muito menor. Ou seja, as chances dele ser aprovado são muito maiores. Então, saibam que 90% dos candidatos, não vou nem falar candidatos, porque candidato é o cara que está dentro do páreo, tá bom? Mas, 90%, se não for mais, das pessoas que se inscrevem para fazer um concurso público, elas só começam a estudar depois do edital. É meio São Tomé, né? Ela precisa crer, perdão, ela precisa ver o edital para crer que o concurso vai existir, enfim, para ele fazer a sua inscrição, gastar o seu dinheirinho com a inscrição e, enfim, entrar dentro da corrida. Mas, na verdade, esse cara não está dentro daqueles sujeitos que vão, de fato, ultrapassar a linha de chegada. Por quê? Boa noite, Caetano, seja bem-vindo. Como passar no mestrado, também tem alguém aqui com esse nome, como passar no mestrado. Eu tenho um vídeo lá no YouTube também explicando como entrar no mestrado, como conseguir uma bolsa do CNPq, da Capes, da FAPESP, enfim, das instituições de fomento, das fundações de fomento estaduais. Bom, então, é importante, portanto, que você, de alguma forma, essa é uma das orientações mais importantes que eu dou, que você escolha para qual cargo você vai concorrer, para que você estude de forma orientada e independentemente da publicação do edital. Agora, um edital, ele não surge assim abruptamente, por geração espontânea, do nada, não. Antes de um edital ser publicado, há uma série de procedimentos anteriores à publicação do edital. Então, alguns desses jornais do tipo Folha Dirigida, Jornal do Concurso, e outros cursinhos também, PCI Concursos, sites de concursos e tal, Então, essas instituições, essas empresas, que de alguma forma também vivem dessa história do concurso público, elas acompanham todos os trâmites que precedem a publicação do edital. Então, um edital nunca vai ser publicado assim do nada, da noite para o dia. Não. Alguns desses jornais, eles vão falar, olha, já foi publicada a portaria para se estipular os membros da banca avaliadora ou da comissão organizadora do concurso. Pronto. Então, foi feita uma portaria para organizar o grupo, para formar o grupo, para formar a comissão que vai realizar o concurso. não é o edital ainda. Não dá nem para saber quanto tempo vai surgir, quanto tempo vai correr da criação dessa comissão ou da publicação dessa portaria até o edital. Não dá para saber porque são essas pessoas que vão fazer o edital agora. Na verdade, o edital vai ser meio que um copia e cola do edital anterior. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, do momento que se publica essa portaria ou até mesmo alguns outros procedimentos protocolares anteriores, essas instituições, esses jornais de cursinho, jornais de concurso ou outros cursinhos, já começam a publicar, já começam a antecipar que esse ou aquele concurso vai ocorrer dentro de algum tempo, dentro de alguns meses ou dentro de um ou dois anos. Percebem? Então, a publicação de um edital nunca é novidade. Nunca é novidade. E, às vezes, essas notícias, elas não são segredo de Estado. Então, às vezes, você conhece lá um juiz que trabalha num tribunal aqui, num tribunal ali, ou num outro, conhece um técnico, um analista, algum colega seu que já é servidor, e que ouviu falar que um colega dele faz parte da comissão do próximo concurso. Então, a gente sempre tem notícias que antecedem a publicação do edital. Então, para quem está acompanhando o concurso de perto, para quem está acompanhando aquele concurso, por exemplo, alguém falou aqui que quer o TRE. Quem foi que falou que quer o TRE? O Adiel. Diz que quer o TRE. Então, se você está acompanhando a questão dos concursos do TRE, que é um concurso excelente, seja para técnico, seja para analista, você vai ser servidor público federal, eu acho que talvez o técnico comece trabalhando hoje ganhando uns R$8.000. Se você tiver graduação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você ainda tem alguns acréscimos todo mês. Enfim, estabilidade do processo da vida. Então, se você quer o TRE, você vai acompanhando, vai acompanhando, e você vai saber efetivamente que dentro de alguns meses o concurso vai acontecer. Então, a publicação de um edital nunca é algo assim abrupto, nunca é algo completamente novo. Se você acompanha, você vai receber essas informações que antecedem a publicação do edital. Então, é importante isso, decidir a sua carreira e começar a acompanhar nos sites, nos sites de concursos públicos e tal, as pistas que eles vão dando a respeito da publicação da publicação do seu edital. Dentre muitas outras dicas. Mas, o que eu queria falar aqui de mais importante, portanto, é que essa conversa de que os concursos públicos acabaram, isso é mentira. Então, não caia nessa história. Ah, o professor Rubens só está falando isso porque ele tem lá o curso dele, o método como estudar, que é para concurseiro. Não, não. na verdade, tudo o que eu ensino não é especificamente para o concurseiro. O que eu ensino é para o aprendiz em geral. O que eu ensino é como melhorar o seu processo de aprendizagem. Então, a grande maioria dos meus alunos nem são concurseiros. A grande maioria dos meus alunos são pessoas que simplesmente se inscreveram no meu curso para quê? Para aprender a estudar. Para aprender a estudar para quê? Para a vida. Para a vida. Isso é o que é mais importante. É isso que eu gosto de ensinar. Só que, só que, as pessoas que estão se preparando para o concurso, elas me encontraram e muitas delas foram muito ajudadas. Tem o testemunho de gente que passou em... Tem um menino que falou assim, professor Rubens, vendo as suas dicas, eu passei em seis universidades particulares e três federais. O outro que passou em três concursos públicos. O outro que foi em primeiro lugar na Petrobras. Então, então, não estou falando isso aqui só porque eu ensino técnicas de estudo. Não, estou falando isso para você que está pensando em melhorar a sua vida com o concurso público, com a perspectiva de ser concursado, de ter estabilidade, de ter tranquilidade financeira, isso não tem preço. Eu quero que isso possa ajudar você. Isso possa te fazer mais feliz, mais realizado, ter uma vida mais tranquila e mais serena. Então, essa que é a grande informação aqui mais importante. Então, não se deixem levar pela boataria de que os concursos públicos acabaram. Inclusive, com a nova PEC, eu entrei lá na nova PEC, que vai ser promulgada na semana que vem. Não sei nem se amanhã ou se depois, não tenho certeza. Mas, houve algumas manchetes que os concursos públicos acabaram, nunca mais vai ter concurso público. Não, nada disso. eu li lá o novo artigo 167-A da Constituição Federal. Então, vamos colocar um novo artigo lá. E aí, está dizendo que se... Eu até coloquei, separei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu apaguei. Eu apaguei aqui. Fechei a aba. Tá. Mas, mas, de qualquer forma, há uma vedação para a abertura de novos concursos públicos caso as despesas da entidade do município, do Estado, ou da União, ultrapasse o valor de 95% das receitas. Então, a União, o Estado e os municípios estarão vedados de abrir novos concursos públicos, com novos cargos, tá, que aumentem a despesa, se... Então, existe uma condicional aí, existe um pronome condicional, se... S-E-C, se houver, portanto, esse... a ultrapassagem desse limite dos 95% das despesas em relação às entradas, em relação às receitas. Tá bom? Então, isso faz sentido, né? O Estado, a União, ou o município está gastando mais do que entra, não pode, não pode contratar mais gente, né? Se eu aqui em casa estiver gastando mais do que eu recebo, eu não posso contratar ninguém para trabalhar para mim, né? Não posso contratar minhas despesas, então, faz sentido, tá? Mas não é uma decisão de que nunca mais vai ter concurso público no Brasil, tá bom? Então, essa visão apocalíptica, vocês podem, vocês podem, é... ficar tranquilos, porque, na verdade, como eu já disse, eu ponho minhas duas mãos no fogo por isso, tá? Na verdade, assim que passar essa pandemia, como sempre acontece, aconteceu no governo do Fernando Henrique Cardoso, aconteceu no governo do Lula, aconteceu no governo da Dilma, tá? O Temer não deu tempo de acontecer porque foi muito rápido, né? E vai acontecer ainda nesse governo também, tá? Nós teremos, nós teremos, uma, uma, nós estamos criando agora, tá? Um represamento de vagas, tá? E assim que, e assim que acabar essa pandemia, nós vamos ter muitos concursos abertos, muitos concursos abertos, tá? Bom, e aí, vem sempre aquela pergunta, mas professor Rubens, vale a pena mesmo ser servidor público? Vale a pena, claro que vale a pena, tá? Eu efetivamente só pedi exoneração porque eu tive que resolver um problema familiar, que era tomar conta das coisas da minha família, aí eu não podia acumular essas duas funções, a função de um cargo público e a administração dos bens da família depois que meu pai faleceu, tá? Então, eu trabalhava aqui na, na vara do Tribunal Regional Federal, na vara federal, a 600 metros da minha casa, né? No meu lugar, eu trabalhei em Brasília, no Ministério da Integração Nacional, que agora mudou o nome do Ministério da Integração Nacional, eu não sei qual que é o nome agora, eu vi esses dias, mas me esqueci, né? Recebi um novo nome, aí saí de lá, aí depois, fui chamado pra trabalhar na vara aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e a vara é 600 metros da minha casa, né? Do lado de casa, aí andando pra vara. Às vezes eu de carro também, mas, né? Mas é muito pertinho, tá? E aí aconteceu com o meu pai faleceu, eu tive equipe de ageneração, enfim. Mas eu sempre fui professor também, então adoro ensinar, adoro dar aula, né? Fui professor na universidade, então, a coisa que eu mais gosto de fazer é ensinar e dar aula. Bom, então, vem a seguinte pergunta, professor Rubens, vale a pena mesmo ser servidor público por causa do valor financeiro? Bom, em primeiro lugar, tem a questão da estabilidade, tá? A estabilidade é uma coisa que não pode ser retirada, do servidor. Não pode ser retirada do servidor. Por quê? Porque ele é uma garantia dos próprios princípios da democracia, do Estado de Direito, do Estado de Direito Democrático, tá bem? Vocês estão vendo aí toda hora essas acusações aí de rachadinhas, né? Por que que acontece a rachadinha? Qual que é a lógica da rachadinha? Então, vamos supor que eu tenho um cargo político, tá? Um cargo qualquer, tá? E eu posso colocar assessores pra trabalhar pra mim. Aí eu vou colocar um amigo aqui na esquina, outro amigo, outro amigo, outro amigo, pra trabalhar pra mim. Eu tenho uma verba reservada pra, pra, pra esses meus assessores. Eu falo assim, olha, eu coloco você, você vai trabalhar pra mim. Na verdade, você nem precisa aparecer aqui, tá? 10% fica pra você, 20% fica pra você, outra metade, outros, outros, o outro remanescente fica pra mim, outra parte fica pra mim. Então, você só pode fazer isso com quem não é servidor público, tá? Se a pessoa não é servidora pública, ela pode, você pode, quer dizer, o poder não pode, né? Mas, o que permite que os políticos façam isso é exatamente o fato de que seus assessores não são servidores públicos. Agora, se eu entrei, se eu entrei, tá? Num cargo público, por meio do concurso, não tem quem possa falar pra mim, olha, me dá metade do seu, da sua remuneração, a não ser que faça uma ameaça de colocar um revólver na minha cabeça, né? Mas não existe isso. Por quê? Porque, no caso da rachadinha, se você não quiser, eu te mando embora e você não recebe nem os 10%, nem os 20% que você recebia porque você está aqui ocupando um cargo no meu gabinete, um cargo de assessor fictício no meu gabinete. Então, aí pode mandar embora, né? Adnuto, acabou, já era. No caso do servidor público, isso não existe, isso não existe, tá? Então, o servidor público precisa da estabilidade pra ele também poder fazer o seu trabalho com isenção, independentemente de outras forças políticas, de outros interesses que são alheios, alheios ao seu trabalho e aquilo que lhe é necessário fazer, tá bom? Então, a estabilidade é uma coisa que ela faz parte da natureza do serviço público, ela faz parte da natureza, pra que nós garantamos, para que nós tenhamos como garantia a tranquilidade, a estrutura, a consistência do nosso Estado democrático de direito, nós precisamos que os servidores públicos tenham estabilidade. Então, isso é uma coisa que não pode mexer nisso. tá bom? Agora, e a questão do salário? Então, agora, vocês prestem atenção, tá? Quem tá aqui ainda fica e quem não tá depois, assiste na versão que vai ficar gravada, porque isso aqui é muito importante e poucas pessoas sabem explicar isso aqui. Eu estava fazendo um curso em 2004, 2005, com um economista muito famoso, chamado professor Pascoal Rossetti, que estava fazendo um curso na Fundação Dom Cabral, e ele é um economista, tem um livro famoso de economia, de introdução à economia, e um colega do curso perguntou assim, professor Pascoal, Pascoal Rossetti, quanto vale o meu funcionário? Pra eu ter uma noção contábil do valor desse meu ativo de capital humano, foi a pergunta do colega. Então, qual o valor contábil de um funcionário pra mim? Pode parecer estranho, pode parecer um pouco desumanizante, mas foi essa a pergunta que o meu colega já fez pro professor Rossetti. Então, olha só, isso foi em 2004, 2005, então tem pelo menos 15, 16 anos, 16, 17 anos, talvez, talvez essa pergunta, isso ficou na minha cabeça porque a resposta do Rossetti foi uma resposta absolutamente genial. Então, ele perguntou assim, veja só, vamos tirar a pessoa, vamos imaginar que seja uma máquina, você tem uma máquina de um milhão de reais, você tem uma máquina de um milhão de reais, e quanto de lucro essa máquina gera no seu processo produtivo. Tudo bem que você tem vários outros custos, você tem várias outras máquinas, você tem o aluguel da empresa, o aluguel da estrutura, do prédio, mas vamos supor que você consiga calcular quanto uma máquina de um milhão de reais gera de lucro para você. Aí o colega falou assim, tem uma máquina lá que custou um milhão de reais, e essa máquina gera para mim por mês um resultado de cinco mil reais. Essa máquina de um milhão, ela é responsável pela produção de cinco mil reais de lucro para mim. Aí o Rossetti falou assim, tá bom, vamos inverter então, vamos inverter. Vamos inverter a conta. Pensa num funcionário seu aí. Pensei. Qual que é a média salarial dos seus empregados? Daí o colega falou, é cinco mil reais também. Vamos pôr cinco mil reais para facilitar a conta. Então tá bom. Então, naquela época, a poupança estava dando aproximadamente 0,76% ao mês de rendimento. Hoje está dando a previsão da poupança para esse ano é de 1,4% ao ano. Então esse ano vai dar 0,017% ao mês. Então vamos lá, em 2005, em 2005, portanto, a poupança estava dando 0,76% ao mês. Aí o professor falou assim, olha, vamos fazer a conta que é uma conta de regra de três. Então, 0,76%, 5 mil, 100%, 1,315,000 reais. Então, esse seu funcionário, ele vale contabilmente para você, ele é um ativo de 1,3 milhão. Por quê? Porque, se você dá 5 mil reais para ele todo mês, significa que, pelo menos, isso ele deve render para você. Tá? Então, mas e daí, professor? Eu não entendi essa lógica ainda. É exatamente essa lógica que eu vou aplicar para você entender quanto vale o seu cargo. Então, se você passar num concurso público que te dá uma remuneração de 5 mil reais por mês, de 5 mil reais por mês, tá? A minha pergunta é essa. Quanto você teria que ter no banco? Quanto você teria que ter no banco para ter 5 mil reais todos os meses caindo na sua conta? Tá? Então, eu fiz a conta aqui, hoje, considerando que em 2021, a previsão da poupança é de 1,4% ao ano e vai dar, portanto, 0,11%, eu falei 17? Não, é 0,11%, 0,11% ao mês. Então, para você ganhar 5 mil reais por mês na poupança, você teria que ter hoje 4 milhões de reais depositados. 4 milhões e 285 mil. Tá? Então, é isso que vale o seu cargo público se você tiver um salário de 5 mil reais por mês. Então, você foi aprovado, tá? Foi nomeado, tomou posse, tá feliz da vida, assinou no segundo diário oficial, passe por lá, assinou seu termo de posse, amanhã, segunda-feira, você vai lá bonito com seu terno novo, roupa nova, e vai tomar posse no seu novo serviço público, no seu novo emprego público. E aí, você vai receber agora por mês 5 mil reais por mês de salário, tipo, mineração, tá? E não importa se é líquido ou se é bruto, aqui é só uma conta aqui para ilustrar. Isso significa que, para você receber os mesmos 5 mil reais, você precisaria ter investido na poupança, hoje, 4 milhões e 285 mil e 714 reais. Tá? Então, esse seu cargo vale isso. Esse seu cargo vale isso. Se você está fazendo um concurso público, se candidatando para um concurso que vai receber, que vai te remunerar em 10 mil reais por mês, esse seu cargo vale 8 milhões 570 mil reais. Se você, isso aqui é só uma ficção agora, presta atenção, se você pudesse transferir esse cargo para alguém, o que não é possível, tá? Mas se você pudesse transferir esse cargo para alguém, considerando que ele te dá uma remuneração de 5 mil reais por mês, você só poderia transferir esse cargo mediante o pagamento de 4 milhões de reais. Percebe? Então, é um patrimônio, não é um patrimônio financeiro, é um patrimônio jurídico, que vale 4 milhões de reais e que vai te dar um rendimento de 5 mil reais por mês. É claro, você vai precisar trabalhar, não é o dinheiro que está na poupança lá. Nós estamos fazendo a comparação com a poupança para você perceber qual é o valor que tem a aprovação num concurso público. Efetivamente, 4 milhões de reais, cara, não é nada mais, nada menos do que um prêmio da Mega Sena semanal que não esteja acumulado. Eu falo aqui para o meu filho que ele passou na Federal de Minas Gerais, então ele faz medicina. Então, se ele tivesse que pagar a faculdade dele, se ele tivesse que pagar a faculdade dele, ou se eu tivesse que pagar a faculdade dele, uma faculdade dessa qualidade seria 15 mil reais por mês. Então, de onde que eu vou tirar 15 mil reais por mês? Ah, para eu tirar 15 mil reais por mês de uma aplicação na poupança, eu teria que ter na poupança 12 milhões e 900 mil reais. Que a 0,11 por mês está dando 15 mil reais de rendimento. Então, eu falei assim, olha, está vendo, você tem 18 anos, entrou na universidade e está milionário. Por quê? Porque a sua vaga na faculdade, na universidade federal, vale 12 milhões de reais. É óbvio que ele não tem esses 12 milhões e eu também não tenho, tá bom? Mas é para você entender o valor contábil, para você entender que é possível mensurar financeiramente aquilo que vai te garantir esse rendimento para o resto da sua vida. Então, professor Rubens, vale a pena passar no concurso público? Então, a resposta é óbvia, a resposta é óbvia, tá bom? A resposta é muito óbvia. Então, estou fazendo essa conta aqui que me foi ensinada pelo professor Pascoal Rossetti, que é esse economista, não sei nem se ele está vivo porque ele já era velhinho lá em 2004, 2005, né? Então, não sei se ele está vivo ainda. Mas, eu achei uma sacada genial a forma de apresentar esse cálculo para a gente entender quanto vale o nosso trabalho financeiramente dentro de uma perspectiva que possa comparar com algum outro tipo de rendimento. Alguém pode falar assim, ah, você está fazendo, você está comparando alhos com bugalhos, coisas diferentes. Mais ou menos, mais ou menos, né? Na verdade, o dinheiro, o dinheiro é fungível, não há nada mais fungível do que o dinheiro. O que significa isso? O dinheiro pode ser trocado por qualquer coisa. Se eu tiver uma nota de R$100 aqui, tem uma nota de R$100 aqui, eu posso trocar essa nota de R$100 por R$2 de R$50, por R$10 de R$10, R$5 de R$20, por feijão, por carne, né? Pelo meu aluguel, por um iPhone, eu posso trocar esses R$100 por um monte de coisa. Então, valores, né? Valores são fungíveis. Então, essa forma de apresentar o valor do seu cargo, do seu futuro cargo como servidor público, é simplesmente pra te mostrar a fungibilidade, tá? Pra te mostrar através dessa fungibilidade que o dinheiro tem, o valor de ser aprovado no concurso público ou numa universidade federal, como é o caso aqui, dos meus filhos aqui. Tá bom? Então, a grande questão é essa. Não se preocupem com essa conversa de que o concurso público vai acabar. Tá? Isso não existe. Isso é que nem o homem do saco. Que nem aquela história do homem do saco, né? Papai e mamãe contavam pra gente não saia na rua, né? Então, aqui funciona assim, ó, não estude porque o concurso vai acabar. Mentira, mentira. Continue estudando, meu amigo. Continue estudando. E, na verdade, antes de começar a estudar, se prepare, se organize, avalie a qualidade dos seus hábitos de estudos, faça um planejamento, decida pra qual carreira você vai estudar. entra lá no meu Telegram, pega lá o e-book, o Guia Definitivo da Aprovação Rápida em Concurso de Públicos. Tem 47 dicas lá preciosas pra você. Além disso, também tem um vídeo desse mesmo e-book, tem um e-book e tem um vídeo com eu mesmo explicando essas 47 dicas, tá? Então, não comece a estudar antes, antes de fazer isso. Se você já está estudando, excelente, maravilha, não pare de estudar, mas, pegue esse e-book, assista esse vídeo, aprenda a fazer a revisão dos estudos, eu falei um pouco da revisão dos estudos por enquanto, aqui no IGTV, tem mais um monte de vídeo no YouTube, aqui no link da bio, aqui em cima, você tem um site chamado aprovadoem1ano.com.br, clica lá, se inscreve, esses vídeos, eles são muito esclarecedores a respeito de toda essa coisa, toda essa preparação, todo esse universo que é se preparar pra um concurso público, tá bom? Como eu já falei pra vocês, eu consegui passar quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Passei em outros também, mas, mas, nesses sete meses foram em quatro concursos, tá? Mas por quê? Porque eu sou muito inteligente, não sei o quê, não, não é disso, porque eu estudei do jeito certo, estudei do jeito certo, e se você estudar do jeito certo, você aprende qualquer coisa, aprende qualquer coisa, desde que você consiga, desde que você saiba como se aprende. E por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Porque a aprendizagem, gente, a aprendizagem, ela acontece no nosso cérebro. Assim como a digestão acontece no estômago, a aprendizagem acontece no cérebro. E, assim como a digestão, a minha digestão, a sua digestão, a digestão do Zé, da Maria, do João, acontece do mesmo jeito, desde que nós tenhamos estômagos, estômagos saudáveis, tá? No nosso cérebro saudável, também a aprendizagem também acontece do mesmo jeito. Então nós aprendemos da mesma forma. E existe um jeito certo de potencializar a aprendizagem, não um jeito mágico, mas um jeito otimizado, tá bom? Que vai normalizar a sua aprendizagem e vai fazer com que você aprenda muito mais em menos tempo. Então, não desistam, comecem a estudar o quanto mais cedo melhor, tá? E peguem lá o e-book que eu falei pra vocês, assistam o vídeo que eu indiquei pra vocês, e, além disso, não deem bola pra essas histórias fantásticas, apocalípticas, escatológicas sobre o fim dos concursos públicos, tá bom? Acredita em mim que os concursos públicos, em breve, eles chegarão novamente de uma forma, assim, incontida, exagerada, e se você estiver preparado, vai ser muito bom pra você. Muito obrigado pela atenção, alcançamos aqui os nossos 45 minutos. Grande abraço, até lá. Obrigado.